Aviso, tem a folhinha para o aviso, pegue ali e entregue o quanto antes para formarmos a folha dos avisos, por favor. Então, já percebemos que hoje o nosso tema, do nosso reunião de pastoral é o ano do Laicardia. Foi o expedito pelo Conselho Pastoral que organizasse essa reunião e nós formamos um grupo de 11 pessoas pegando os vários serviços de ocesanos que são ligados aos leigos. Vocês puderam ver que era o pessoal que estava se movimentando, organizando a oração e nós temos como convidado para ajudar a fazer a nossa assessoria, de hoje a nossa reflexão. O que nós queremos do ano do Laicardia, o que esse ano do Laicardia nos pede, qual a expressão do ano do Laicardia que vamos criar para a diocese no Novo Iguaçu. Então, convidamos o Tobias, que já é amigo da casa e ele vai se apresentar, ele mesmo vai se apresentar. Boa dia! Então, Luciano, por favor, se dite com a gente para melhorar a nossa foto, não é, pai? Não sei o que sabe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Renuncio, capeta? Renuncio. Renuncio a torcer para a Bélgica? É. Cadê os fatos e bélgicos? Não querem renunciar, está vendo? Não querem renunciar. Estão se escondendo. É nada, é nada, não é mentira. Não renunciaram? Não. Vamos repetir, então? Renuncio, capeta! Renuncio. Renuncio a torcer para a Bélgica? É. 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 A Bélgica não saiu deles. Que bom, não é? É. Que bom. É uma alegria estar aqui novamente. Eu tenho andado bastante pela Diocese de Nova Iguaçu. Aliás, em alguns compromissos sistemáticos, lá em Guiauporto, lá em Belo Corrocho, uma vez por mês, fazendo formação. Tem uma agenda bastante carregada por aqui. Das melhores coisas que faço quando venho aqui é um saco do meu Luciano. Comida farca, gostosa. Quando eu era criança diziam que Bélgica de Padre é cemitério de galinha, né? Mas era quando eu era criança. Para ter uma ideia, sábado que vem, eu já vou começar a fazer propaganda, é claro, sábado que vem, a gente retorna com o Conselho Nacional do AICAP Brasil, CNLB, aqui, aqui de Nova Iguaçu. Estaremos aqui, sábado que vem, tratando o tema de eleições. O tema de eleições também será motivo do nosso retorno para o CRB, daqui de Nova Iguaçu, confesso que eu não lembro a dar, acho que é agosto. 28 de julho. Ah, que bom, que bom. Dia 28 de julho. Julho. Tá, então dia 28 de julho, vai ser aqui mesmo, padre? Aqui mesmo, também, em termas das eleições, ou seja, a gente tem uma, agora, carregada por aqui, que bom, que bom. De manhã, né? De manhã. É, nos dois casos, a parques da manhã, não há violência. Então, os leigos e leigas, claro, não só os leigos e leigas, mas todos estão convidados, sábado que vem, para discutir o tema das eleições. E, no dia 28 de julho, o CRB, aqui de Nova Iguaçu, o mesmo debate. Quando a Clara fez contato comigo, para fazermos essa reflexão, a primeira coisa que me ocorreu foi lembrar o seguinte. O que nós vamos apresentar é fruto, claro, de muitas reflexões, é fruto do que vemos, do que lemos, do que... Mas não é dirigido a nenhuma paróquia específica, nem da diocese Nova Iguaçu, nem da outra diocese, ok? Eventualmente, aquilo que vamos colocar, que pode atingir a um ou a outro, o leigo ou o integrante do clero, Lembre-se que é aquilo que a gente vê e ouve no Brasil inteiro, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente percebe no Brasil inteiro. E fruto também daquilo que a gente tem observando, sobretudo a partir da leitura do documento 105. E suposto, antes disso, nós temos até que horas? É meio-dia. Não, mas no meu caso, até 11. 11. Deixa eu fazer uma oração. Tem uma hora, quer. Tá. 11 horas. Tem que ser com a meia hora de... Ótimo. Então tá. Tá, tá. Então tá. Então nós temos uma ideia, na prática temos ideia, né? Ok. Então vamos tentar dividir em três momentos. No primeiro momento, eu vou colocar algumas coisas que são conceituais. Eu não vou aprofundar isso, eu tenho clareza de que todos e todas já leram o documento 105, todos e todas já refletiram sobre o âmbito laicato, nós estamos mais na metade do âmbito laicato, certamente, todos e todas têm referência suficiente, eu não preciso chover no molhado. Eu vou colocar apenas algumas ideias, aquilo que eu estou chamando de ideia esforça. Tem uma apresentação que, eventualmente, se alguém quiser, pode pegar para si. Se tiver um pendrive, a gente manda por e-mail, não tem nenhum problema. Então, no primeiro momento, o que eu estou chamando aqui de algumas questões conceituais. No segundo momento, eu vou fazer um conjunto de propostas. Importa pensar qual é o legado do âmbito laicato. O âmbito laicato passará como passa a banda? O âmbito laicato será apenas mais um dos anos que a gente celebra na igreja? Assim como o documento 105, o documento 105 será mais um documento que a gente até lê o estudou e depois vai ficar enfeitando a nossa estante? Como eu entendo que não deve ser assim, no segundo momento a gente vai fazer um conjunto de propostas. E, no terceiro momento, a gente abre, então, para o debate entre nós. Ok? Naquilo que eu estou chamando de ideias-força, tem três elementos que a gente vai ver aqui na apresentação que, me parece, ao meu juízo, constituem aquilo que eu estou entendendo que deve ser o caminho a se seguir nesse ano. Primeiro, a gente já passa a falar, mas só para a gente já ir aquecendo, galera. As reflexões. Primeiro, a ideia de uma igreja em saída, que aqui na apresentação, inclusive, eu não exploro muito. De uma igreja em saída. Importa lembrar que quem sai, sai de algum lugar para um outro lugar. Normalmente, quando falamos em igreja em saída, nós falamos de que igreja que nós queremos. De uma igreja samaritana, de uma igreja misericordiosa, de uma igreja... Mas que igreja que nós temos hoje? Porque pensar a igreja que nós temos hoje, nos ajuda a pensar que igreja é que nós somos capazes de construir. Então, a primeira ideia-força é essa ideia da igreja em saída. A segunda ideia-força é a ideia de que o leigo é sujeito eclesial. Que não é uma ideia nova. Que não é uma ideia nova. Mas que reforça que o homem não é caro com o documento 105. O leigo é um sujeito eclesial. O sujeito é aquele que pratica a ação. O sujeito não é aquele sobre quem a ação é praticada, sabemos bem da história, não é isso? O sujeito é aquele que pratica a ação. O sujeito é o tripulante do ônibus, não é o passageiro. Então, a segunda ideia-força é a ideia do sujeito eclesial. E a terceira ideia-força é de que nós somos chamados a ter uma ação no mundo. Nós, leigos e leigas. Aquilo que nós estamos chamando de índole secular. A nossa índole, a nossa vocação. Aquilo que nós somos chamados é para estar no mundo. Os documentos, todos eles, inclusive vários dos últimos papas, colocam isso. Não é, ainda que possa parecer muitas vezes forte dizer isso, não é tarefa principal do leigo e da leiga a missão dentro da igreja. A missão fundamental do leigo é no mundo. Isso está claro. Está claro nos documentos. Então, essas três ideias-forças vão um pouco ajudar a gente a pensar. Ok? Você me ajuda? Quando o Lecap sabemos, então, começou em novembro do ano passado, vai até novembro desse ano. Como eu disse, já estamos mais da metade do ano. Ele tem como objetivo geral celebrar a presença e a organização. E aí, o tema da organização, talvez importasse a gente refletir um pouco mais à frente. Aliás, antes disso, antes de continuar, essa apresentação não é a apresentação que a gente faz nas formações na base, nas paróquias, nas comunidades. A gente preparou uma apresentação aqui. A apresentação que a gente trabalha é uma apresentação muito mais didática, uma apresentação que leva em conta, como eu falei, que lá na base, a maioria das pessoas, não, eu estou vendo, não tem essa informação. Eu estou entendendo que aqui nós já temos. Ok? Então, primeiro objetivo geral, celebrar a presença e a organização de cristãos leigos e leigos no Brasil. Segundo, aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão. E aí, de novo, de novo, nossa identidade, nossa vocação, nossa espiritualidade e missão se completam na nossa ação no mundo. Isso precisa ficar claro para nós, leigos e leigas. Terceiro, testemunhar de Jesus Cristo e o seu reino na sociedade. Porque nós somos especialistas em testemunhar de Jesus Cristo dentro da igreja. Eu sei disso. Todos nós somos especialistas nisso. Eu também. Aliás, testemunhar de Jesus Cristo dentro da igreja é relativamente fácil. É mais ou menos narcísico testemunhar de Jesus Cristo dentro da igreja. É olhar para o espelho e dizer, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Ok. Os objetivos específicos. Então, muito rapidamente, comemorar os 30 anos do símbolo ordinário sobre os leigos em 87, e a exultação apostólica de João Paulo II sobre a vocação e missão dos leigos da igreja do mundo em 88. Observe, nós estamos falando de 30 anos atrás, João Paulo II já falava sobre isso. E, antes disso, concílio e comendo do Vaticano II, inaugurava essa questão de forma clara. Nós conhecemos isso, não vamos aprofundar. Ainda um outro objetivo específico. Dinamizar o estudo e a prática do documento 105. Mais uma vez, o documento é riquíssimo, belíssimo. Aliás, eu tive o privilégio de saber da aprovação do documento aqui pelo Dom Luciano, que tinha acabado de chegar da Assembleia Geral e com a informação, então, de que estava sendo publicado. Estamos falando de 2016. O documento é riquíssimo. Uma das propostas, já adiantando, que a gente faz, é que a gente faça um curso, com três encontros, um encontro para cada capítulo do documento, para aprofundar o documento, de uma beleza fantástica, que a gente não pode perder. Então, e os demais documentos do Maesté, em especial para o Francisco sobre o Laicato. E aí eu chamo a atenção para outro belíssimo documento, que é a Anegria do Evangelho. Me parece, inclusive, que no ponto de vista do Laicato, mais, não mais importante, mas mais, que aprofunda mais essa questão, até mesmo do que os outros documentos do Papa Francisco, inclusive a Laudar do Si. A Alegria do Evangelho, de novo, quando eu digo o que digo, Dom Luciano, não brinhe comigo, eu estou falando de uma forma geral da Igreja, não da Diocésia de Nova Iguaçu, a Alegria do Evangelho não foi refletida, não foi refletida o suficiente por nós. A Alegria do Evangelho não foi aprofundada o suficiente por nós. Então, esse também é um objetivo específico do ano do Laicato. Estimular a presença e atuação de cristãos leigos e leigos, verdadeiros sujeitos eclesiais. O leigo não é caríssimo leigo, o leigo não é correio de transmissão, o leigo não é um ajudante, um ajudante do clero. Ainda que eu sei muito bem, que é muito cômodo, me perdoem os leitos presentes, que sou a maioria, é muito cômodo para nós não assumir a condição de sujeito. A condição de sujeito eclesial não é assumida, muitas vezes, de novo, não estou me referindo à nossa diocésia aqui, não é assumida por nós, muitas das vezes, porque nós não queremos. Porque muitas das vezes é mais fácil ficar na comodidade, na comodidade de quem cumpre algo que alguém determinou para nós. Não é somente um problema do clericalismo que a gente vai ver mais à frente, sabe? O clericalismo está presente também entre nós, e muito fortemente entre nós, leigos e leigos. De novo, porque é mais cômodo, talvez, do que a gente tenha aprendido a fazer assim. A ideia de sujeito eclesial parece um documento parecido, como sal, luz, fermento, na igreja e na sociedade. Terceiro, o Ângula, de novo, então, o Ângula Ecatro, o documento 105, e aí, lembrando, o documento de capa verde é o documento de estudo. O documento 107 da CNBB, ele é de maio de 2014. Esse documento, em maio de 2014, a CNBB aprovou, na 52ª Assembleia Geral, esse documento que também foi muito concluído por nós, que é chamado documento de estudo. Documento de capa verde é sempre um documento de estudo. Por dois anos, a CNBB convidou-nos, clero, e leigos e leigas, a estudar o documento, para depois, então, ser aprovado esse documento. Algumas mudanças, óbvio, óbvio, por isso que é um documento de estudo. Então, nós estamos falando de um debate que, do plano da igreja no Brasil, tem quatro anos, quatro anos, desde 2014, aprovado na 52ª Assembleia, e na 54ª Assembleia, aprovado esse documento 105. Eu não vou perguntar aos leigos presentes, quem é que tem e já leu o documento, para não envergonhar ninguém. Mas é muito provável que a maioria dos leigos aqui não lêam o documento. É muito provável. E aí, depois, nós reclamamos. Nós reclamamos do bispo, reclamamos... Não aqui, eu sou da idosséria do Rio de Janeiro. Ah, faz, eu falei da idosséria do Rio de Janeiro. Ah, deixa eu passar a justiça. Eu sou da idosséria do Rio de Janeiro, tá? Graças a Deus. Você não pode ir renunciando. Os leigos, os leigos, em sua maioria, não leram, nem abriram o documento, não conhecem o documento. De novo, um documento riquíssimo no seu conteúdo. O que eu vou apresentar agora, muito rapidamente, deixa eu tentar comprovar o meu horário, muito rapidamente, é fruto de um texto beníssimo, que valeria a pena que todos possam ter acesso, do Dom José Reginaldo Angrieta, que é bispo da Comissão do Laicato. Ele é o bispo responsável pela pastoral operária e integrante da Comissão do Laicato. Ele publicou esse texto na vida pastoral, o título do texto é Ano Nacional do Laicato, revitalizar a missão do Leigo e a pastoral popular. Eu peguei, então, elementos nesse texto para apresentar para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, olha o que o presidente da Comissão Psicopal-Pastoral, Paulo Laicato, ele diz. Ele diz o seguinte, o ano do Laicato deve ser considerado a prioridade do ano de 2018. Isso não tem acontecido. E não tem acontecido, entre outras coisas, por culpa nossa, leigos e ligas. Por culpa nossa, leigos e ligas. Porque, na verdade, não assumimos isso como tarefa fundamental. O ano do Laicato não pode, ainda que ele já esteja em mais da sua metade, não pode, de novo, ser um ano a mais, um ano que a gente comemorou, um ano que, ao final do ano, nós vamos fazer uma bela celebração de encerramento do ano do Laicato. Por isso, por isso, o Dom Severino Clássico diz, ele precisa ter uma prioridade da Igreja como um todo em 2018. E aí, o programa do ano do Laicato leva em consideração, acho que essa parte vale a pena a gente ler, podia ter lendo juntos, conclamar toda a Igreja do Brasil, regionais da CNBB, Arte de Ossés, Diossés, Prelozias, Paróquias, Comunidades, Pastorais, Movimentos, e as distintas extensões laicas, bem como os organismos de comunhão do povo de Deus, na realização do ano do Laicato. Observe, então, remando o Laicato, não pode e não deve ser apenas uma responsabilidade ali, das Osséses que tem o Conselho Nacional do Laicato, ou então, de meia dúzia de leigos, sabe, mais animados, não pode, não pode, não deve, e não pode, mas sim uma expressão da unidade da Igreja como um todo. Mas, de novo possível, óbvio, mas uma expressão da unidade. O segundo ponto do programa, desenvolver Pobre demais essa proposta. Eu trouxe, tá ali, tá no documento, eu trouxe, mas a gente vai acabar centrando nisso aqui, ó, aquele ato de culminância, quem é professor sabe disso, né? ato de culminância. Então, o âmbito do Laicato vai culminar com uma belíssima atividade na formidade de Cristo, o rei em 2018. No dia seguinte, a gente não lembra mais. Mais ou menos como campanha da fraternidade, que a gente vai bem até a Báscoa, não é? E depois a gente não lembra nem mais do tema. O âmbito do Laicato, leigos e leigas aqui presentes, não pode ser assim. Terceiro, vamos lá, despertar. Olha ali, ó, tá chamando a atenção, então, que é o creio, a vida consagrada e leigos e leigas. Então, não é uma responsabilidade apenas de leigos e leigas. depois, dialogar com os direitos e direitos da sociedade, promover a cultura do tempo ao longo e o cuidado com a vida e o tempo ao longo e a esperança que o povo nos ensinou. Ou no teálogo de nós, leigos e leigas, mas de toda a igreja com o mundo, aquilo que chamamos a atenção no início, a ideia da igreja em saída, a ideia da igreja no mundo, nesse mundo que demoniza, nesse mundo que muitas vezes temos um certo temor em dizer que nós somos sujeitos no mundo ou sujeitos do mundo, como queiram, porque é um mundo da perdição, porque é um mundo, mas também é um mundo da salvação. Sabe? O mesmo mundo, gosto de dizer isso para as minhas senhorinhas lá do grupo de oração da minha paróquia, o mesmo mundo, o mesmo mundo que é o mundo da perdição, que é o mundo que arrasta para as trevas, que tem cheiro de enxofre, é o mundo das drogas, é o mundo sei lá de que, também é o mundo da salvação, também é o mundo que vai nos levar à salvação. Papa Francisco diz que o mundo é mais, no Evangelho Caos, o mundo é mais do que algo a se transformar, o mundo também é algo a se contemplar, belíssima, sacada do Papa Francisco, o mundo é algo mais do que simplesmente algo que precisa ser transformado, mas o mundo também é algo a se contemplar, esse mundo que precisa ser contemplado, também é o mundo da salvação, também é o mundo que nos levará à salvação, o mundo salva mais do que a igreja, porque é no mundo que nós somos desafiados na nossa missão, e não na igreja, então é o mundo que nós somos chamados, que nós somos chamados a ser cristãos e cristãos, sobretudo leigos e negras, por fim, envolver as leis de comunicação social nas atividades do ano do laicato, aí, o legado, tem o legado da Copa, o legado das Olimpíadas, que foi, não foi lá grandes coisas, o legado da Copa, o legado da Copa aqui no Brasil, né? o legado do ano do laicato, o que que vai ficar do ano do laicato? O documento apresenta algumas ideias, ele coloca lá, criar programas de formação focados no Ministério Leito, de animação e coordenação das comunidades, fortalecer a rede de comunidades conforme o documento 100, que todo mundo aqui tem, leu, estudou, se debruçou sobre ele, documento 100 sobre comunidades, e comunidades, criar, olha, essa é uma das propostas, eu estou adiantando, criar e fortalecer os conselhos diocesanos e regionais de leigos, conforme o documento 105, essa é uma das propostas que nós faremos, de fortalecer o conselho de leigos. No âmbito da sociedade, porque nós somos cristãos leigos e leias do mundo, sal e luz, fermento, a liturgia de domingo passado, São Pedro e São Paulo, Pedro é um homem de fé, as suas colunas, Pedro é um homem de fé, Paulo também, óbvio, mas Pedro lembra a igreja e Paulo lembra a missão, sabe, se complementando, igreja e mundo, Paulo vai para o mundo, Pedro, Pedro, exemplo de fé, sobre ti, edificarei a minha igreja, sabe, uma das colunas, tem a sua enorme importância, mas a importância de Paulo que vai à frente, que vai ao mundo, como leigos e leias, devemos agir, para pensar, então, uma das fundamentações bíblias que poderiam nos ajudar a pensar, qual é o legado, qual é o legado que o Anto Laicato deixará na Diocese de Nova Iguaçu, nos sete municípios, o que que mudará em queimados, Belfor Roche, Nova Iguaçu, Japeri, Anilobos, Mesquita, Paracambi, falei, o outro, falei, queimados, não esqueci, queimados, não esqueci, não, ali, está vendo aqui, o João está sendo injusto, o Dom Lúcio, o primeiro que eu falei, o que que os nossos, o que que mudará objetivamente na vida do nosso povo, na vida do nosso povo, em cada um dos municípios da nossa Diocese, a partir do ano do Laicato, nada, não serviu para nada o ano do Laicato, foi só gastar papel produzindo material, e o tempo nosso aqui hoje, se o ano do Laicato não trouxer alguma novidade no dia a dia da nossa vida real, não serviu para nada, nada. Pois bem, qual é o legado social? Pretende-se promover mecanismo de participação popular para o controle, para o fortalecimento do controle social e a gestão participativa, o que que é isso? Nós estamos cansados de ser... Faz parte das propostas, cadê meu tempo? Faz parte das propostas, nós estamos cansados de ser convidados pela democracia a votar de dois em dois anos. O que nós precisamos é criar mecanismo de controle social. Combater a corrupção virou moda, pelo menos na fala. eu não quero combater a corrupção, eu quero que não haja corrupção. Eu não quero prender o cara que assassinou alguém, eu quero que ele não assassine alguém. Como é que eu faço para que não haja corrupção? Porque o que vai acontecer é que daqui a dez anos, daqui a oito anos, então, nas próximas eleições, nas eleições daqui a oito anos, o presidente da república, vamos estar reunidos, falamos que a igreja é contra a corrupção, que a igreja... Mas como é que você previne isso? Como é que a gente combate não o pecador, mas o pecado? Controle social. Controle social e participação popular. Todos os encontros lá, Maria sabe bem, lá em Rio Couto, ou cadê o pessoal do Belfort Rocha? Todos os encontros, todos os encontros, que bom, querida, todos os encontros irmãs lá, eu digo, a gente sabe o que acontece no nosso município? A gente sabe qual é o orçamento? A gente sabe para onde vai o dinheiro? Isso é controle social. Isso precisa estar, isso precisa estar como uma proposta para o nome do legado. Lembre-se, isso não é responsabilidade do bispo e dos padres. E para de chorar que o padre não ajuda, azar que o padre não ajuda, faz a sua parte, o fariseu. Para usar um termo do dono do ser miserável, pecador. Miserável, pecador? Completo. A gente diz para usar o completo, miserável, pecador. Para de reclamar do padre, porque reclamar do padre é fácil, aí eu fico no minha na minha comunidade. Não, não vou, porque o padre me deixou, o padre não me alinhou, o padre não sei o que, azar o padre. Tu é da igreja porque é do padre, não é o infeliz? E aí, daqui a dois anos, daqui a dois anos, nas próximas eleições, sabe, vão ficar com a mesma ladainha. Ah, tem que votar em quem é contra o aborço. Tá bom, tu vota mesmo quem é contra o aborço. Também acho que tem que votar. Aí tu vota em quem é contra o aborço, mas quem votou na PEC 95, que congelam os investimentos, sabe, no social por 20 anos, que mata mais do que o aborto. Fariseu. Miserável pecador. ao quadrado. Até o final do encontro, virou o triplo, a quinta potência. Sexta. Fortalecer o mecanismo de participação popular. O que é isso? Tobias não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Agora, se ser cristão é fácil, tem alguma coisa errada. e a gente não escolheu o lado fácil da história. A gente não escolheu o lado fácil da história. A gente escolheu o lado difícil da história. Ou é isso, ou a gente não entendeu direito o que significa o seguimento de Jesus Cristo. Amém? Depois, as que estão participando o Conselho de Direito, o Grupo de Acompanhamento de Acompanhamento Legislativo, iniciativas populares, audiências públicas, referendo, como foi feito em queimados agora recentemente diante da ausência da participação da Prefeitura da Prefeitura de queimados junto às creches. Lá, as paróquias resolveram fazer uma atividade, foram para as ruas, foram para a praça para exigir do prefeito que continue apoiando a manutenção das creches. É a atuação da igreja. É a atuação da igreja. Depois, mobilizar a sociedade brasileira para a auditoria cidadã da dívida pública. Olha, olha, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil de entender, mas inclusive nenhuma das propostas do âmbito do laicato em termos material sobre isso. A auditoria cidadã da dívida, mais da frente a gente retorna a esse ponto, é central como tarefa do âmbito do laicato. Leimos e leias, não é com o padre, é contigo. A auditoria cidadã da dívida, esqueçam tudo o que nós fazemos em relação a cuidado com os pobres, a pastoral social, meus companheiros e companheiras aqui presentes da pastoral da criança, esqueçam, metade do orçamento da federação vai para juros de bancos, vai para as financeiras, metade do orçamento. E há 30 anos atrás, na Constituição, está dito que ia ter que ter uma auditoria da dívida. 30 anos depois, não teve. a CNBB já produziu diversos materiais, diversos documentos tratando do tema. Essa é uma responsabilidade do âmbito do laicato e a gente fala sobre isso já já, antes de 13 horas da tarde. Vamos continuar mais rápido então, por causa disso. Cristãos leigos e leias como sujeitos, chamados pelo batismo e pela crisma ao segmento de Jesus Cristo, leigos e leias assumem a responsabilidade de serem sujeitos na igreja e na sociedade. Dom Leonardo, secretário-geral da CNBB, na introdução do documento. Somos chamados de ser sujeitos na igreja e na sociedade. Abrimos mão sistematicamente das duas coisas. Na igreja, abrimos mão... toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Miserável pecador. Miserável pecador. Não provoca os belgas presentes. Estou falando em ex aqui do meu lado, olha. É provocação para os belgas presentes. Nós abrimos mão de ser sujeitos na igreja por comodidade. Por comodidade. em sua maioria. Porque não queremos assumir o compromisso. E, em geral, reclamamos do clero. Eu sei que muito clero realmente... Não que me enossesse. Mas, em geral, nós, negros e negras, reclamamos do clero e não assumimos nossa condição de sujeito por comodidade. E não assumimos a nossa condição de sujeito na sociedade por medo. Por medo. um medo que não combina um medo que não combina com a opção do seguimento de Jesus Cristo. Porque temos medo de ser sujeitos na sociedade. E, por isso, abrimos mão sistematicamente de ser sal e luz sujeitos na igreja e na sociedade. No primeiro caso, porque é cômodo, porque é mais fácil, é mais confortável não assumir a condição do sujeito, assumir a condição do sujeito tem responsabilidade, assumir a condição do sujeito dá problema, gasta tempo. E na sociedade, assumir a condição do sujeito é, sobretudo, perigoso demais. E, por isso, abrimos mão sistematicamente. Sistematicamente. O eixo central do ano nacional do Maicato é a necessidade de cristãos leitos e leitos serem assumidos pela igreja como sujeitos. É serem assumidos pela igreja, mas de assumirem também esta condição. Sugiro que vocês criem problemas se vocês não conseguem ser assumidos como sujeitos. Criem problemas. Não tem nenhum problema de criar problema, não. E aí? E aí? Colocam claramente isso, porque se tiver embasado aqui, sabe, vai ser mais fácil da gente ser assumido como sujeito. Mas assumam as responsabilidades também. Cada um e cada uma de nós. Por séculos, por séculos, a igreja privilegiou o valor dos prédios em detrimento de cristãos leitos e leias. Vaticano II, os leitos recuperaram a sua identidade e ser um lugar como membros de um mesmo corpo que a igreja, constituída como batizados como uma única categoria de cristãos e cristãs. O que nos dá a dignidade de cristãos e cristãs é o batismo. Não é nem o matrimônio por um lado ou a ordenação por outro. O que nos dá a dignidade como a música, somos, não vou lembrar agora, nós temos tarefas diferentes, nós somos todos corpo dessa igreja e como tal e como tal devemos, desculpa, membros dessa igreja, obrigado pela conexão, pecador miserável, mas somos leigos com a mesma dignidade, mas desculpa se os leigos que me convidaram para falar, esperavam que eu viesse aqui fazer uma fala diferente, estavam enganados, porque em geral, nós, eu vou repetir, em geral, nós não queremos assumir essa produção. leigos e leigas participam, participam, óbvio, eu estava lá, fiz questão de colocar ali o, a capa do documento, a construção dogmática do concílio, o documento do Bastião II sobre a igreja, cristãos leigos, estamos falando de 50 anos atrás, cristãos leigos e leigas participam do sacerdócio comum dos fiéis, fundado no único sacerdócio, de Jesus Cristo conferido pelo batismo, isso é forte demais, isso é profundo demais. De novo, o Papa Francisco, e aí, aquilo que eu chamei, então, da segunda, do segundo, que eu chamei de ideia-força, mas é uma ideia-força que precisa ser a força da ideia, tá? A ideia-força, não ficará sem sua recompensa, tive sede, me deste bebê. A ideia-força, não pode ser uma ideia-força, de novo, para a gente fazer reflexões bonitas, reflexão bonita não serve para nada, se não tiver consequência. Lembra? Então, a outra ideia-força é essa que a gente está chamando no começo da índole secular, nós somos, a nossa missão é no mundo, a nossa missão não é na igreja. Isso está dito de forma clara, olha lá, cristãos, leigos e leigas, devem participar, observa, o documento de aparecida coloca, documento de aparecida, quem não tem, vai abrir na livraria e compra, já vi que tem lá, compra e lê, compra fiado, bota na conta do bispo, na conta do Dom Gilson, na conta do Dom Gilson, se bem que não, eu não tenho a conta do Luciano, bota na conta do Dom Gilson, quem compra lá, vai lá, diz para a selinha que o Dom Gilson, o Dom Luciano autorizou a comprar fiado, quem cala, consente, o Dom Luciano acabou de lavar as mãos, os cristãos, leigos e leigas, devem participar da ação pastoral da igreja, conforme diz lá o documento de aparecida, ok? Nós estamos falando de 2007, documento de aparecida, no entanto, sua índole secular é própria e não é da igreja, sua índole secular, o que é isso? A sua vocação é o mundo, ele deve participar da igreja, ele deve participar, inclusive, eu acho que ele participa pouco, antes que os padres aqui presentes briguem comigo, acho que participam pouco, assumem pouco, mas não é essa a sua missão principal, a sua missão principal é o mundo, e o Vaticano diz isso, estão no mundo, nós estamos no mundo, somos nós que estamos no mundo, por isso que a nossa vocação principal é o mundo, porque lá estamos, aos negros, vamos recolher, vamos recolher, vamos recolher, aos negros, aos negros, com o prédio, com a vocação própria, buscar o reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais, e ordenando-nos, segundo o reino de Deus, vivem, pois, no mundo, isto é, no meio de todos, para a nova atividade, e profissão, e nas circunstâncias, e na área, e na área da família, para a vida, para a vida, e só, ótimo, vivem, pois, no mundo, isto é, no meio de todos, de todas, de cada uma das suas atividades, são chamadas, e cristãos, cristãs, isso, isso, isso parece óbvio, mas é de uma profundidade, que eu tenho a impressão, que nem sempre está claro, para nós, honestamente, penso que nem sempre está claro, para nós, negros e negras, isso, ainda que seja óbvio, o ídolo do mundo afora, sabe, que diz o evangelista, Martos, não parece que não está claro, para nós, sabe, e ele continua, ainda no Vaticano, aí, o chama Deus, a contribuir, do interior, a maneira de fermento, para a santificação do mundo, através de sua própria função, ou seja, a nossa responsabilidade, olha que coisa fantástica, é de santificar o mundo, ninguém santifica, não é possível santificar o mundo, estando de fora dele, ou não assumindo, esse mundo, como uma responsabilidade nossa, aqui eu quero insistir, Paulo VI, nós estamos falando de, cuidado de olhar a data, é de 8 de dezembro, de 1975, a boa parte das pessoas, que não tinham nem nascido, mentira, um ou outro, só que não tinha nascido, 75, olha o que ele diz, papapu, gente, aqui é bom mesmo, olha aqui, olha aqui, com o cabelo da chapa, gente, gente, acho que vocês, e vim, mas o chão vai brotando, e vocês viram, pela cor, não viram para perceber, mas era 100 reais, era 2 não, é o mais de Roma, tem alguma paróquia, em prisão de um leigo, metido à besta, também é um patraco, olha o que Paulo VI diz, a sua primeira, a sua primeira, e imediata tarefa, lembrei da piada, do padre, todo mundo com essa piada, eu não vou contar, porque tem muito padre aqui, mais um bispo, caiu no dinheiro, o padre foi, botou o pé em cima, vocês conhecem, quando tiver sua lei, eu conto, caiu o dinheiro no chão, aí estava o padre e o coroinha, aí o padre foi, botou o pé em cima, botou o dinheiro, e o coroinha ficou picando ele, não é? Eu vou contar o resto não, mas, não é feio, eu vou contar, pode contar? Pode contar? Aí, aí ficou o padre e o coroinha, ficou o padre e o coroinha, tem que fazer gesto, eu vou acender, agora, foi? Foi, ficou o padre e o coroinha, tá saindo aí não, ficou o padre e o coroinha, aí o padre virou, meio da missa, aí o padre virou, fez assim, ó, aí o coroinha, beleza, né? Olha, o bicho falou que podia contar, eu falei que era feio, nunca vai me chamar de novo aqui, meu Deus do céu, aí no final acabou a missa, o padre botou o dinheiro no bolso, e o coroinha, pô padre, o que é isso, pô, tu fez assim, tu fez assim, padre, eu fiz assim, porque eu podia fazer outro gesto, meio da igreja, né? Obrigado, o pecador, vou voltar, não deixa mais cair dinheiro, não para não atrapalhar a nossa fala, a sua primeira e imediata tarefa não é, pelo amor de Nossa Senhora, Papa Paulo VI, nem o Papa Francisco, porque o Papa Francisco é muito moderninho, não foi nem o Papa Francisco, o Papa Paulo VI, também é moderninho, a sua primeira e imediata tarefa não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial, oi, atenção, atenção, leigos, a sua primeira e imediata tarefa não é, não é, a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial, abandona tudo, claro que não, mas essa não é a sua tarefa principal, este é o papel específico dos pastores, dos padres, dos clérigos, a instituição da comunidade eclesial é tarefa específica dos pastores, diz o Papa Paulo VI, mas sim, essa é a nossa tarefa principal, mas sim, o vasto e complicado mundo da política, da realidade social, da economia, conforme estamos na, 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 na carta que nós lemos e na, na oração, no manifesto, perdão, obrigado, no manifesto, a nossa principal tarefa é o vasto e complexo, difícil, Podre, fedorento, maldito, miserável, demonizado no mundo da política, mundo social, mundo da economia. Só que dá trabalho. Dá trabalho. Lavou tudo, falou da política. Falou da política, dá isso aí. Não põe o teu amor de Deus. Tá bom. Calma, nada que não se resolva. Depois que corte o saí do bicho. Já tá ao vivo, filho. Tá ao vivo. Dona, o senhor não mexe mais na mesa, não. Eu comecei a falar que não era tarefa do jeito que o senhor mexeu aqui na venda e derrubou o copo. Foi por causa da piada que tu contou. Foi por causa da piada. Mas o gesto que ele fez é o padre. Deixa eu insistir nisso, para a gente partir para o segundo do ano. Nós temos até as ondas. O padre Max acanilhou você, encheu o copo a ser ligado. Então, lá no Rio de Janeiro, no Santa Cruz, Aqueles lados aí, tem uma pessoa meio louquinha, que ficou louca totalmente. O campo grande. E subiu uma árvore imensa com desejo de se jogar e se suicidar. Aí o povo foi se avolumando ao redor da árvore, chamaram os bombeiros, chamaram a polícia, tudo mais. Tentaram de tudo, tentaram de tudo para que isso havia um homem de se jogar e se matar, de se suicidar. E foram falando, colocando argumentos lá, montam. E o homem lá, na árvore, está pronto para se jogar. Isso é a única coisa, agora chamaram o padre. E o padre foi lá, olhou bem para aquele homem que era lá de Santa Cruz. E fez assim, o homem desceu, aí toda a lobo andeirante, tudo mais, foi entrevistar o padre, a rádio catedral também, foi entrevistar o padre e disse, como é que você conseguiu? Você fez uma reza? Não. Mas você fez um sinal da cruz? Não. Era assim, se você não descer, eu mando cortar a árvore. Mas isso não foi em Ausch, não? Isso não foi? Não, foi em, foi em, foi em. Não foi, cadê o padre novo de Ausch? Não foi, cadê eu? Foi em Ausch, disse assim. Foi o meu forrosco, foi o meu, é, estou cortando muita água, foi o meu forrosco. Não, e foi na paróquia de São Francisco e Assis. Vamos lá, para finalizar essa primeira parte. O Papa, ah, claro. Lá vem o leigo. O Papa Francisco, para a gente, vamos pegar essa frase e a gente passa para as propostas. Vamos sair com esta frase em mente, para a gente pensar nas propostas. O Papa Francisco tem despertado a nossa consciência. De forma incisiva, de forma forte, de forma, muitas vezes, adormecida, diante de tanta miséria e sofrimento, causados pelo sistema injusto de vida em sociedades que nós levamos. O Papa Francisco tem sido categórico em relação a isso. E ele tem despertado a nossa consciência. enfatizando a importância do protagonismo laical, especialmente no campo sociopolítico, sufocado acentuadamente na América Latina pelo clericalismo. E o Papa Francisco tem denunciado isso, tem insistido nisso. O clericalismo tem sido, e aí o clericalismo não é uma doença dos clérigos. Não. O clericalismo é uma doença também nossa de lindos e lindas. Nossos lindos e lindas adoram, sabe, ser meio padre. Desculpa, não estou falando da diocese, não posso não, tá? Estou falando de uma paróquia que eu conheço lá, vai em Santa Cruz, não é? Nossos lindos adoram ser meio padre, sabe? Adoram. Quanto mais roupa bonita, inclusive, tiver para os coroinhas, eu sou no templo dos coroinhas, para os coroinhas melhor, quanto mais... O clericalismo que em Papa Francisco existe como uma doença, existe, não é uma doença só. É uma doença da igreja, não é uma doença só dos clérigos, dos padres, dos sacerdotes. É uma doença sobretudo nossa. Porque a gente gosta de estar clericalizado. Eu vou dar um exemplo, não é piada não, é sério. Assumiu na paróquia lá do lado um padre novo. Ninguém conhecia o padre. O padre é novo. Uma semana depois que o padre assumiu a paróquia, o pai dele morreu. Cuidado com o pessoal que assume paróquia. Uma semana depois, aí em tudo quanto é grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, para quem não sabe, é aquela coisa que serve para muito pouca coisa. No grupo de WhatsApp, ficou lá uma consternação total porque o pai e o pai morreram. Aí eu perguntei, alguém conhecia o pai e o pai? Não, ninguém conhecia. Mas estavam querendo marcar, sei lá, uma vigília, estavam querendo fazer uma caminhada, estavam querendo fazer uma adoração a noite inteira, porque era o pai e o padre. Eu fiquei achando, gente, eu acho que tem uma coisa equivocada, não que eu não esteja aqui. Tinha 95 anos o velhinho, o pai e o padre. Não é? 95 anos. Aí eu virei com uma amiga, meu grupo, e falei assim, Lúcia, o nome dela, está gravando. Lúcia, será que se fosse a minha mãe ou o teu pai, que tivesse morrido, que todo mundo conhece, a mobilização seria igual? Ela falou assim, é, certamente não, Tomei Deus. Bom, três dias depois, o pai dela morreu. O meu azar. E é verdade. E ninguém foi me vindo. Mas por que isso que eu estou dizendo? Como eu tenho isso aqui, teu pai e meu irmão, tomara que eu estou no meu tempo, entendeu? Não estou dizendo que eu não tenha, que eu não tenha solidariamente, sabe, de estar junto dele, sabe, nesse momento difícil. Mas estava nítido para mim que aquilo ali tinha a ver com esse endeusamento da figura do padre. Mas quem está fazendo isso? O padre? Não, nós. Nós. De novo, eu estou dizendo, eu estou com isso diminuindo a importância do padre? Óbvio que não. Ao contrário. Eu quero aumentar a sua importância. Mas eu quero aumentar a sua importância na medida que eu assumo a minha importância como leigo e leiga. De novo, eu estou querendo dizer com isso que a responsabilidade maior tem sido nossa. Eu sei muito bem que, não aqui na Jossé, de Nova Iguaçu, mas por ali afora, tem problema em relação a isso. Mas é um problema que também nós, negros e negras, não enfrentamos. Quer ver só? O clericalismo leva uma funcionalização do laicato, sabe? Há uma subutilização do laicato. É mais ou menos que, pastoral da juventude, cadê? Cadê o jovem que estava aqui? Pastoral da juventude. Sabe aquela história? Não. Vamos fazer a festa do padre negro. Jovens, o que vão fazer? Vão lá cortar. 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 Bambu. Cipó. Cê vai o quê? Vão arrumar. Tá bom, não vai chamar eu e o Dom Luciano para cortar. Vão, porque a gente não vai conseguir. Mas será que cabe aos jovens apenas essa tarefa? E não é assim que funciona? Não aqui, eu sei. Mas por ali afora é assim que funciona. Por que que há um leigo, e nesse caso há um leigo jovem, é dado a essas tarefas, sabe? Como se o jovem não pensasse. Como se o jovem não fosse capaz de propor algo. Isso acontece, mas acontece com o nosso consentimento. E quando eu estou dizendo o nosso consentimento, eu não estou dizendo que a gente tem que se rebelar agora, tacar fogo nos padres, incendiar a casa paroquial. Não, nada disso. Quem sabe a gente comece a refletir, apenas refletir sobre isso. Porque, entre outras coisas, se nós assumíssemos as nossas tarefas, talvez sobrasse mais tempo para os padres assumirem as deles. Eu sei que não é fácil pensar a partir dessa lógica, mas acho que é importante. Conclusão, para a gente entrar nas propostas, estou no tempo certinho? Estou. Quase. O ano nacional do laicato está estimulando os cristãos leigos e leigas a se assumirem mais como sujeitos na igreja e na sociedade. Credibilizados, com crédito, pelo documento 105 e por outro documento magistério, sobretudo o Papa Francisco. E aí, eu quero encerrar essa primeira parte para partir com as propostas, pensando nesta imagem. Essa imagem que a gente tem utilizado em alguns espaços de formação, a gente já utilizou essa imagem. O mundo para um lado e a igreja para o outro. E aí, o documento 105 e o documento de Aparecida colocam, olha a fortaleza, olha a profundidade, olha a importância dessa frase. Olha a importância dessa frase, mais do que frase, desse conceito, dessa ideia-força. A construção da cidadania é a construção da eclesialidade, do sentimento de ser igreja, da pertença à igreja, nos leigos é um só e único movimento. Isso os bispos reunidos, sabe, em Aparecida, isso os bispos reunidos na CNBB. Caramba, só falta agora nós, nós assumimos isso. Porque os bispos assumiram, porque os padres assumiram, assumiram. Só falta a gente assumir. De novo, a construção da cidadania é a construção da eclesialidade, é um único movimento. E aí, poderiam perguntar, e qual dos dois movimentos, qual das duas ideias é mais importante? Perguntar a alguém o que é mais importante, se é a construção da cidadania ou a construção da eclesialidade, é como perguntar ao passarinho qual é a asa mais importante. Pergunte ao passarinho qual é a asa mais importante, pergunte ao pássaro qual é a asa mais importante, ele precisa das duas para sobreviver. Nós, leigos e leigos, precisamos das duas dimensões, a dimensão da cidadania e a dimensão da eclesialidade, que se fortalecem, que se encontram, que dialogam. Tem proposta, e não tem poucas, não. Depois eu observei, depois eu observei, que eu fiz 13 propostas. Então eu vou fazer aqui uma décima quatorze, só como fica a treze, para não acharem que tem aí intencionalidade eleitoral, ou coisa parecida. Então eu vou fazer uma décima quarta proposta, tá? Primeira proposta, é preciso fortalecer o Conselho Nacional do Leicato Brasil na diocese de Rua do Iguaçu. O Conselho se reúne com frequência, e eu que acompanho o Conselho, sei das dificuldades da participação de leigos e leigas. Então, padres presentes, inclusive bispo, bispo participa, bispo celebra para a gente, e de boa. Fica para não zerar, mas a gente pôr. Ah, não? O Conselho Nacional do Leicato Brasil na diocese de Rua do Iguaçu precisa ser fortalecido. Qual é a expressão que tem do Conselho, do CNRD, na diocese de Rua do Iguaçu? E aqui estamos falando, as propostas são para a diocese de Rua do Iguaçu, ok? Qual é a expressão do Conselho de Leigos na diocese de Rua do Iguaçu em cada uma das leias regiões? Se não tem, tinha que ter. Porque na reunião do Conselho aqui, sabe, não chega a ter, muitas vezes, presença nem da metade dos regionais. Aliás, vem gente lá de, lá do nosso município mais distante, que é Paracambino, é isso? Sabe? E muitas vezes não tem gente aqui de perto. Então é preciso fortalecer como uma meta, como uma meta para o ano do Leicato. Primeiro. Segundo, importa ter, e aí a Clara já me dizia que a ideia é que os leitos que se reuniram para pensar o encontro de hoje, enfim, já tem proposta para isso, tem que ter, ainda que já tenha passado um ano do início do Leicato, tem que ter a comissão de ocesão do ano do Leicato. E o ano do Leicato não pode ser uma responsabilidade apenas do Conselho Nacional de Direitos aqui de Nova Iguaçu, precisa ser uma responsabilidade de toda a igreja. Então tem que ter uma comissão, e uma comissão, inclusive, que não é só de leitos e leias. Porque é toda a igreja. Terceira proposta. Eu entendo, e estou defendendo a ideia, o documento 105 tem três capítulos. A gente pode contribuir com isso, inclusive tem material já, PowerPoint produzido. Eu entendo que tem que ter encontros de formação, se não em cada paróquia, pelo menos nos regionais, pegando cada um, três encontros, um trigo, cada dia um capítulo do livro do documento 105, para a gente entender melhor o que é isso. Isso é urgente. Não ter essa formação sistemática é um equívoco para o ano do Leicato. Quarto, acho, acho que cabe um grande seminário, sabe, um grande seminário sobre o ano do Leicato. Mais do que o que a gente está fazendo aqui nesse encontro, um seminário amplamente convocado no final de semana, que marque, que marque profundamente, sabe, a antiocese em relação ao Leicato. Um seminário que traga questões, um seminário que reflita a existência, que reflita a vida, que reflita a realidade dos leitos e leitos da antiocese no Águia-Sul. Quinta proposta, acho que um dos temas que poderia ser tratado, já fiz como sugestão para a comissão, é celebrar os cinco anos, os cinco anos da alegria do Evangelho e os três anos da Laudato Si. em que medida, em que medida que a alegria do Evangelho e o Laudato Si dialogam com a importância do Leicato como tema de estudo, como tema de estudo. Sexto, é impressionante, Dom Luciano, eu não estou falando da Diocese no Águia-Sul, mas é impressionante o desconhecimento da nossa Igreja sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora. É impressionante. As diretrizes gerais da ação evangelizadora de 2015 a 2019 têm aqui sugestões, inclusive, belíssimas, inclusive para os leitos e leias, mas eu volto a repetir, é impressionante o desconhecimento das diretrizes gerais. Eu quero dizer, agora eu vou jogar o microfone, eu quero dizer que os bispos perdem o tempo na Assembleia. É bom que vai lá e se encontram lá o anjo velhinho e ficam lá conversando e procuram material que não serve para, na maioria das vezes, serve para muito pouco. Diretrizes gerais da ação evangelizadora deveria ser quem sabe as diretrizes gerais da ação evangelizadora. Mas nós não conhecemos. Então, uma proposta é que a gente identifique nas diretrizes gerais em cursos de 2015 a 2019 quais são as relações que tem com o homem do laicato. Estou no meu tempo ainda. Sétima proposta. Os subsídios, descobriu ali, mas não tem importância. Os subsídios, a CNBB produziu vários subsídios, já temos, inclusive, alguns daqui. A CNBB produziu vários subsídios para o homem do laicato. paróquias precisam ter esses subsídios. Movimentos, pastorais precisam ter acesso a esses subsídios e estudados. Porque senão, de novo, o material produzido só serviu para desmatar, sei lá, quantas árvores para produzir um material que não é lido, não é estudado, não é refletido. Então, proposta, conhecermos subsídios produzidos pela CNBB para esse momento. oitava proposta, potencializar o Dia Mundial dos Pobres, proposto pelo Papa Francisco que vão ver esse ano sendo o segundo ano, não é isso? Eu tenho cá minhas preocupações com isso. Cuidado para o Ano Mundial dos Pobres, não ser que nem o Dia das Mães. Todo dia, a mãe se ferra de fazer comida, de lavar, de passar no serviço. No Dia das Mães, ela é a rainha. Então, no Dia das Mães, a mãe não cozinha, no Dia das Mães, no Dia Mundial dos Pobres, não pode ser como o Dia das Mães. O Dia Mundial dos Pobres precisa ser um dia em que a gente marcadamente mais do que, mais do que, não é o caso aqui do Diocese, décima primeira vez que eu falo, mais do que o dia em que a gente vai fazendo um café da manhã para os pobres, tomara que nem uma paróquia que a gente fez, senão eu vou me ferrar, mais do que, porque na minha paróquia foi feita, quem vai ter um dia onde a gente fala fazer um café da manhã para os pobres, tem aquela comunidade lá que só tem pobre, miserável, esse cara miserável, não pecador, miserável, porque não tem nada, a gente convida eles para a igreja para um café da manhã. Raça de víboras. Para quem serve isso? E foi isso. Para quem serve um dia mundial dos pobres em que a gente convida os pobres para cortar a unha e cortar o cabelo na paróquia? O dia mundial dos pobres precisa, sobretudo, refletir sobre aquilo que produz a miséria, sobre aquilo que produz a pobreza e como é que a gente faz para superar a pobreza. Então, o dia mundial dos pobres potencializar o dia mundial dos pobres é uma proposta que o homem do Lecaf. Não é proposta. Ora, importa participar do grito dos excluídos e das excluídas. Trouxe até aqui alguns cartazes no jornal. Esse ano, o grito dos excluídos e excluídas, desigualdade gera violência, basta de privilégios, quem quiser vem aqui merda de cartazes. 24º grito dos excluídos e excluídas que nasceu de uma semana social brasileira que nasceu da CNBB e hoje tomou corpo pelo Brasil afora. Oitavo, já tínhamos décimo, eu estou voltando, décimo, desenvolver a campanha Auditoria da Dívida Pública Vamos Fazer Valer. Essa é uma das propostas da CNBB para o meu IKAC. Já teve material aqui, parece que acabou, não sei se já chegou, o meu não chegou ainda, o primeiro não chegou, eu já pedi, mas não chegou. Falamos no início, a Igreja do Brasil tem se negoçado muito sobre isso e nós negros e negras não temos feito a mesma coisa. De novo, no orçamento público nos últimos anos e na minha venda custa ainda, não é só no governo entender não, também no governo Dilma e no governo Lula, os petistas presentes que me perdoem, os não petistas também me perdoem, me perdoem todo mundo. Sabe quanto que é reservado? Sabe pouco? Sabe quanto que é reservado para a saúde no Brasil? 13 e alguma coisa por cento. Sabe quanto que é reservado para a educação? Mais 13 e uma não sei quantos por cento. Sabe quanto que é reservado para pagar para os banqueiros a dívida pública que não foi auditada? Quase 50 por cento. 48 por cento. Isso quer dizer que todo o esforço que nós fazemos na pastoral da saúde, na pastoral da criança, não sei aonde, não sei aonde, é enxugar gelo. Sabe quanto que é reservado para o salário no Brasil? Menos de 1 por cento. É uma sangria, é uma sangria, é uma corrupção, é uma corrupção porque, porque, ótimo, porque a constituição diz que deveria ter uma auditoria, isso 30 anos atrás e nunca foi feita. Documento por um Estado democrático com participação popular da CNDB insistia nisso e não foi feito e nós não estamos participando ativamente disso. e aí falamos muito de pastoral social e aí falamos muito de atendimento à família carente e aí fazemos as nossas cestas básicas como se uma cesta por mês matasse a fome das pessoas, das famílias. Enquanto metade do orçamento público, metade do que é produzido público, a custa dos impostos que nós, cada um e cada uma de nós pagamos, vai para os cofres, para os bolsos de banqueiros, numa corrupção, numa corrupção oficializada. Aí ele já denuncia profeticamente isso e nessa denúncia entende a auditoria da dívida como algo fundamental. Isso é responsabilidade do ano do Laiká, é responsabilidade de leiros e leiras envolver as comunidades Dom Luciano já pediu sei lá, 500 cartilhas envolver as comunidades em torno do voto consciente votar é importante ainda que insuficiente ainda que insuficiente mas votar é importante e votar bem é importante. A CNBB Sul 2 Paraná produziu essa cartilha Dom Luciano já encomendou uma cartilha interessante, boa, profunda precisamos conhecer, ler precisamos refletir sobre isso. A igreja não apoia nenhum candidato mas orienta mas orienta sabe de como deve votar e eu não tenho dúvida a CNBB acerta como diz nós denunciamos a PEC 95 que congelou os investimentos sociais saúde, educação, segurança por 20 anos congelou os investimentos de saúde e educação mas não congelou o pagamento da dívida aos banqueiros numa clara opção de tirar dos pobres para dar para os ricos é um Robin Hood ao contrário a lembrança a história do Robin Hood que roubava dos ricos para dar para os pobres o que nós estamos praticando enquanto sociedade enquanto o governo é roubado os pobres para dar para os ricos não votar nos deputados federais que votaram pela aprovação da PEC 95 é uma obrigação é uma obrigação de cada um e cada uma de nós o voto consciente é fundamental o que eu vi não é fácil ninguém disse que era fácil e mais uma vez nós não escolhemos o lado baixo da história mas não dá para faltar nos dois três meses para a eleição reclamar que não é fácil no mínimo conhecer o que a CNBB propõe como reflexão nós devemos como responsabilidade do ano do laicato para a gente se esforçar pelo menos em cada uma das regionais ter um grupo de fé e cidadania eu prefiro o termo fé e cidadania do que fé e política fé e política a gente faz a mesma coisa mas chama de fé e cidadania passou da hora passou da hora o ideal seria que tivesse um em cada paróquia então o melhor para fazer o que? reúne três em três meses a gente já produziu o material a respeito como se fosse o círculo do bíblio um material um modelo para os grupos de fé e cidadania para não chegar agora e dizer que não sabe quem votar não sabe o que fazer criação penso penso que um dos principais legados se não o mais importante o mais importante ficou para depois agora é no ângulo a cá ter como como tarefa como missão sabe a criação dos grupos de fé e cidadania na diocese por fim inaugurar ou reinaugurar se preferir a escola de fé e cidadania que a gente chamou ele proposamente de escola D. Adriano Hipólito de fé e cidadania quando a gente entra no site quando a gente entra na internet e procura escola de fé e cidadania aparece a escola de fé e cidadania lá no passado que tivemos aqui recentemente eu estive no regional nordeste hoje no encontro de escola de fé e cidadania quando eu falei no Rio de Janeiro eu perguntava e você é de Nova Iguaçu eu falei que linda é ela que linda é ela mas por quê porque ainda hoje Nova Iguaçu é reconhecida pela sua atuação no campo da fé e cidadania então pensar D. Luciano já falou isso para a gente várias vezes pensar uma escola que não precisa ser fisicamente construída mas pensar num grupo de assessores pensar num grupo de pessoas que tem algum material que tem alguma capacidade de diálogo de formação para construir então uma escola de fé e cidadania é fundamental como eu não queria como eu não queria deixar só 13 propostas porque pegava mal não deixa o país bem deixa o país bem a 14ª proposta me convide mais vezes para falar sobre essas coisas por ali afora que a gente vai com muita alegria e a gente promete não deslumar os cruz tá então pronto então já chegou aqui olha tem ali a disposição aí você organiza aí como é que vai ser as intervenções não fui eu não fui eu uma beiga uma beiga que vem trabalhar qual foi o padre qual foi o padre bem feio olha já está à disposição já está aqui um dos subsídios produzidos pela pela CNBB a semana missionária igreja de saída então é a 14ª proposta é é porque a gente está mais abençoada do que a sua a 14ª proposta conheçam e produzam esse conheçam e pratiquem aquilo que está colocado aqui o encontro que estão colocados aqui sobre a igreja sobre a igreja de saída a semana a semana missionária sabe cada paróquia deve realizar realizar essas orientações que estão nesse documento toda paróquia já certamente tem mas de qualquer maneira está ali à disposição na 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 livraria tá bom paz e bem louvado seja nosso senhor Jesus Cristo obrigado obrigado pela obrigado pela atenção obrigado por a gente contatos estão ali a gente só compra um contato abraço padre o que que a gente o o o Obrigado.